Luiz Felipe, você é mais um reforço metropolitano para a Série D. Você já conheceu o clube? Não, não é novidade. É a primeira oportunidade de estar jogando aqui no Metropolitano. Fico feliz. Tive a oportunidade de fazer o primeiro trabalho aí hoje e estou muito contente. Como é que foi esse acerto? Qual é a tua expectativa em investir nas coisas do clube? Foi através do meu empresário. Fiz um acordo com o Eric. E a expectativa é sempre muito boa. Deu para perceber que é um clube bem organizado. E como eu disse, a gente vai procurar mostrar o melhor dentro de campo para conseguir os objetivos. Você já tinha conhecimento de algum atleta? Já tinha jogado contra? Não, não. Só o Mucuri, que é de Minas também. Já ouvi falar, tem alguns amigos em comum. Mas nenhum outro contato com nenhum outro atleta. É a primeira vez com todos. Fala um pouco para nós das tuas características. Eu sou um volante de marcação, mas o futebol moderno hoje requer também um volante que saia para o jogo. E eu procuro estar fazendo isso aí. Quando tem oportunidade, chegar à frente, procurar finalizar de longa distância. E ter um bom arremate também agora. Para encerrar, qual é a tua expectativa para essa estreia contra o Caxias? A expectativa é sempre a melhor. A gente sabe da dificuldade lá, de jogar lá. Mas, com todo respeito à equipe do Caxias, a gente tem que procurar impor o nosso ritmo de jogo, tanto fora de casa quanto dentro. E, mais que nunca, começar vencendo é muito importante.